Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Para quem já pulou de bungee jump Não, essa é a ganar de bungee jump Como vocês viram, acabei de chegar aqui Acabei de descer a tirolesa Uma experiência maravilhosa De fato, estava faltando isso aqui em Salvador A gente fica feliz Porque a cidade vai inventando coisas novas Que são ao mesmo tempo uma diversão Para o morador de Salvador Uma atração a mais para os nossos turistas Do mundo inteiro Que vêm curtir a nossa cidade Vem você também aqui Para o Cristo da Barra Para a Nova Orla E curtir a nossa tirolesa